Fala pessoal! E aí, beleza? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Olha lá, mais um vídeo pra vocês de EDC, que eu tenho visto que a galera gosta bastante. Bom, hoje é o EDC do grátis aqui, quase. Bom, o que eu tenho dito é o seguinte, pra quem quer começar no EDC, vamos gastar pouco. Dinheirinho aí tá meio mirrado, galera. Então é isso aqui, ó. Bom, vamos começar aqui. Mosquetão, tem no outro vídeo. Esse aqui é grátis. Adoro grátis. Lanterninha de posto da Rayovac, 10 pila, muito da hora. Esse aqui, ó, ao contrário do outro que eu sugeri, fiz uma sugestão de um EDC com multitool, você que tá achando caro, vem comigo, ó. Isso aqui, R$13,00. Então dá pra montar. Bem pequeno também, só que ele não é todo em ferro aqui. Ele tem um ABS, não sei o que é aqui, não. Não lembro como é que chama aquele plástico bacana, bonitão. Aí, ó, apito, compacto. Isso aqui já é meio, tá meio farfonhado, mas é da ZTEC. Deve ser uns 7 pila, 8 pila isso aqui. E isso aqui é uma chavinha. É, de grátis. Olha que legal, grátis. Não é bacana essa palavra? Grátis. Quanto que custa? Não, não custa nada, é grátis. Legal, né? Bom, aí eu levo, eu uso bastante. Tem um, quer dizer, não uso tanto assim não, mas é meio rotineiro isso aqui. São algumas, como eu mexo com a parte de solda, então aqui tem algumas medidas de chave que eu uso com certa frequência. Bom, pessoal. Bem básico também. Esse aqui é pra quem quer começar a dar o pontapé inicial, parceiro. Esse aqui não tem como. Olha, só se fosse tudo grátis. Pra você ter um EDC mais barato. Isso aqui é mais barato ainda. Você pode pegar aquela outra lanterninha. Saca? Aquela pretinha que eu mostrei no outro vídeo. Deixa eu ver se ela tá aqui. Essa aqui, ó. Aqui, ó. Gasta menos ainda. Aí, isso aqui é apelação, parceiro. Isso aqui, mano, não tem como. Então, aí fica baratone. Bom, pessoal. Tem um. Aí vai do gosto do freguês, né? Vai do gosto do cliente. Se quiser fazer isso aqui na chave do carro também, ó. Dá pra fazer também. Ó. Dá horinha. Só toma cuidado aqui. Compre um canivetinho com trava bacaninha. Tá? Que não abra à toa. Tá? Então, isso aqui já. Velho de guerra. Tem currículo. Parceiro. Isso aqui tem currículo. E é da hora. Que o tá de brinquedo em time, cara? O canivete aqui já acompanhou bastante já o tio aqui, hein? Ó, pessoal. Acho que é isso daí. Pra quem gostou muito, deixa o joinha. Ajudar o... Ajudar o pobre aqui na divulgação do canal. Canal pequeno, minúsculo. Se vocês puderem me dar uma força aí, eu agradeço. E a montagem de hoje é essa. Bom. Alguns vídeos aí, meio na sequência de EDC. Espero que vocês não se importem. Mas é isso, pessoal. O que eu tenho pra mostrar pra vocês é essa montagem aqui. Uma sugestão de pontapé inicial. Pra vocês começarem aí, pra quem quiser. Troca. Põe essa ou põe essa. Fica a gosto. Beleza? Gente, use a imaginação. Poupe dinheiro. Não faz mal a ninguém. E, cara. Você usar a imaginação. Usar... É treino. Você treina isso daí. Você acostuma. Onde você tá, você vê um item que você pode ganhar. Que você pode comprar bem barato. Você pode adaptar. Isso é treino. Você treina a sua mente pra montar EDC. EDC. Pra ver oportunidade. Você começa a ver oportunidade naquilo que você tá mexendo. Você passa numa loja de secos e molhados. Você vê alguma coisa lá dentro bacana. Você para e pergunta. De repente é muito barato. Mais barato que você imagina. Então, você vai treinando os seus olhos a olhar as coisas e tentar encaixar dentro do seu EDC. Isso daí é coisa de... Quem faz muito isso é o pessoal que pratica sobrevivencialismo urbano. E sobrevivencialismo também na mata também. Claro, eles vão olhar. Mas como a gente são... Como tem os itens industrializados, aí eu acho que vai mais um pouco mais pro lado do sobrevivencialismo urbano. O pessoal já tem treinado e vê possibilidade em muitas coisas. Façam isso. Pratiquem EDC. Que é muito bacana. Valeu, gente. Até a próxima.